Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e eu sou a mamãe. Hoje a gente vai trazer um brinquedo especial. Isso mesmo, a Rastro nos mandou esse super lançamento, caixa registradora. Vamos mamãe, vamos abrir logo? Vamos, vamos, vamos. Olha pessoal, uma carteirinha. Olha, quanto item legal. Vamos abrir? Vamos. Nossa, quanto pecinha legal. Verdade, olha como é realista. Aqui é o molde da banana, do brócolis, cenoura, leite, tem a maçã. Olha a carteirinha que dá até para a gente fazer o dinheirinho, o cartão, a moeda. Olha a sacolinha. A sacolinha é de boas coisas, né? É. Depois que a gente pegar no supermercado, né? É. Olha. Olha pessoal isso, ó. Corta aqui, ó. Ui, rastra a gaveta. O que é essa gaveta? É para pôr o dinheiro aqui dentro? É. Eu adoro brincar de Play Do. Vem com esses quatro fotinhos com cores diferentes para deixar essa brincadeira ainda mais colorida e divertida. Vamos brincar agora, Rafael? Vamos. Aqui está a caixa registradora. A gente já montou, né, Rafael? Aqui está o scanner. É o scanner. Porque na hora que a gente for pagar, faz o barulhinho do dinheiro. Olha isso, pessoal. Ó, abriu a gavetinha? Tem a sacolinha também. Olha que coisa mais linda essa sacolinha. É. Tão bonitinha, né, Rafael? É. E aqui é a cestinha de quando a gente for comprar, a gente coloca tudo aqui dentro. É. Olha a carteira. A carteira, né, Rafael? É. Muito bonitinha. Agora vamos fazer? Vamos. Vamos lá, Rafael. Vamos deixar aqui. É. E a gente já vai preparar tudo. Eu vou fazer o dinheiro. Você vai fazer o dinheiro? Sim. Vamos lá. Rafael, coloca aqui para a mamãe, ó, que aqui vai ser o recebinho da compra. Ah. Legal, né, Rafael? É. Coloca essa massinha aí dentro. Mamãe, quem vai ser o caixa primeiro foi eu. Tá bom. Vamos preparar todas essas comidinhas? Vamos. Então vamos lá. O que você vai querer fazer? Eu vou fazer as moedinhas. Os dinheirinhos? Os dinheirinhos, é. Ah, então tá bom. E eu vou fazer as comidinhas, tá? Tá. Vamos pôr a caixa aqui do ladinho. Nossa, que legal. Que bonitinha a moeda. É. Eu vou fazer uma maçã. Vamos ver como vai ficar bem bonita essa maçã. Olha a moedinha aqui, ó. Ai, que linda, Rafael, que ficou. Que bonitinha. É, ficou bonitinha. Rafael, agora você faz esse dinheirinho aqui, tá? E faz esse cartão, tá bom? Tá. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma moedinha aqui. Vai fazer moedinha? Sim. Tá, eu vou fazer enquanto isso eu vou fazer no brócolis. Muito fácil de fazer. Olha que coisinha mais linda. Consegui fazer mais uma moedinha. Fez? Sim. Beleza, que legal. Vou fazer banana. Essa ficou bonitinha. Ficou, né? É. Fazer bastante moedinha. Bastante? Sim. Deu certo, mais uma. Olha que legal a banana. Ah, bonitinha. Vamos voltar a vender. É. Vou te ajudar no dinheirinho, tá bom? Tá. Vamos fazer o cartãozinho de vermelho. Sim. Muito fácil de fazer. Olha que fofinho. Olha o cartãozinho, que bonitinho. Agora vamos fazer o dinheiro. É. Tá bonitinho. Dinheiro vamos fazer de vermelho. Vermelho não, verde. É. É que isso é aqui, ó. É. Aperta. Olha, já temos um dinheirinho. É. Olha, pessoal. Ó, mais um dinheirinho saindo. Muito fácil de fazer. É muito. E muito divertido essa brincadeira. É. 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 Pessoal, acabamos de fazer todas as comidinhas. Dá pra fazer várias combinações diferentes. Olha só que coisinha mais linda. É a bolachinha, dá pra fazer colorida. O leite, peixe, morango, banana, brócolis. Dá pra fazer muitas combinações diferentes e fica cada uma mais divertida que a outra. Agora eu estou louca pra brincar. Vamos brincar, Rafael? Vamos! Agora eu vou pegar a minha cestinha e os meus dinheirinhos e ir às compras. Já estou pronto pra ser o caixa, mamãe. Hum, deixa eu ver o que eu vou escolher desse mercado. Vou pegar um leite. Ah, vou pegar milho. Rafael adora milho. Vou pegar bastante milho. Vou pegar dois milhos. Vou pegar chocolate, que é muito bom também. Vou pegar dois. Vou pegar uma maçãzinha. Hum, peixe é muito saudável e gostoso. Vou pegar uma ervilha. Um moranguinho. Uma laranja. E esse biscoito que está com uma cara... Hum, muito boa! Acho que por hoje é só. Vou pagar lá com o Rafael. Oi, mamãe. O que você deseja no meu mercado? Ah, eu já peguei algumas coisinhas aqui. Você pode passar pra mim, por gentileza? Sim. Mamãe, já terminei sua saixinha. Foi... Ficou oito reais. Oito reais? Ah, tudo bem. Eu vou te dar cinco moedinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. E o restante eu quero que você passe no meu cartão, tá bom? Tá. Deu certo? Sim. Toma, mamãe. Obrigado. Tchau. Tchau. Eu vou pegar minha carteirinha, pegar minha cestinha. Agora eu vou pegar minhas coisas saudáveis. Morango. Bolachinha. Leite. Banana. Mais uma bolachinha. Eita, mas você gosta de bolachinha, hein? Dois chocolatinhos. Yummy. Limão. E um limão. E um peixe. Um peixe? É. Você gosta de peixe? Sim. Tá na hora de pagar? Sim. Então vamos? Tá. Eu peguei minha carteirinha aqui. Bem-vindo, senhor Rafael. O que deseja? Eu desejo você pagar aqui. Ah, pagar essas comprinhas? Sim. Vamos ver? Olha, ele pegou peixe. Um peixe. Um peixe. Opa. Pegou uma bananinha. É. Biscoito. Esse biscoito aqui é muito bom, viu? Uma delícia. E tem mais um aqui, ó. Ah, tem outro biscoito. Opa. Biscoito. Tá enchendo a sacolinha já, hein? Opa, veio dois itens. Dois peixes. Outro peixe? Sim. Hum. Muito bom. Morango. Você gosta de morango? Sim. É muito bom, né? É um pouquinho azedinho. Mas é muito bom o morango. É. Olha, pegou chocolate também. Dois chocolate. Dois chocolate. E um leite. Gosta de leite? Sim. Eu vou te dar... Deixa eu ver quanto ficou aqui. Ficou nove reais, Rafael, tudo. Sua compra. Nove reais? É. Tá. Mamãe, eu tenho uma nota de cinco. Você pode passar o restante do meu cartão? Claro. Cinco reais. Então, eu tenho que passar quatro reais no seu cartão. Certo? Certo. Isso aqui. Nossa, deu muito certo. Agora eu vou passar... Eu vou te dar o recibinho, tá bom? Tá bom. Da sua compra. Ó, aqui tá o seu recibo. Obrigado. E aqui tá as suas compras. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom apetite, tá bom? Tá bom. Pessoal, esse brinquedo é muito legal. Tem muito diversão. Rafael, eu também amei brincar com esse brinquedo caixa registradora. Ele é um brinquedo dinâmico, ajuda a criança a usar a imaginação. E o que você acha da gente chamar o papai e o irmão pra brincar com a gente? Boa ideia. Vamos lá? Vamos. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau.